Música Pessoal, ótima tarde para vocês, sejam bem-vindos. Meu nome é Apolo, vou apresentar o Parque do Abade e algumas regras que nós temos aqui, certo? São duas trilhas, a trilha mais curta começa ao meu lado direito, saindo desse ponto onde nós estamos, vocês vão conhecer duas cachoeiras e um mirante. A partir desse ponto que é a ponte, não pode passar para o outro lado do parque, se escolherem fazer a trilha menor, para conhecer o parque todo somente pela trilha do vale. Nela vocês passam por seis mirantes, quatro cachoeiras, duas pontes pêncio e um aquário natural. Fazendo todo o percurso, vai atravessar na ponte da tremedeira e terminar na cachoeira do Abade com 22 metros de queda. Quando for voltar, volta pela trilha 1 que é a mais curta. O percurso tem 2 km e 400 metros a volta completa no parque. Na trilha menor, 400 metros até a cachoeira do Abade, certo? O restaurante é aberto até as 3 da tarde, ele fica a 20 metros descendo por aqui. À direita temos uma loja de presentes e esse é o nosso café. Toda a nossa estrutura é aqui em cima, banheiros, bebidas e alimentação. Vocês podem levar para a trilha água, suco, refrigerante e até mesmo lanche para comerem no caminho. Lá embaixo é proibido, cigarros e bebidas alcoólicas. O consumo é permitido somente aqui na parte de cima do parque. Caixinhas de som são proibidas em qualquer lugar do parque, certo pessoal? Alguma dúvida? Bom pessoal, aqui no terceiro mirante eu parei para apresentar para vocês os acessórios básicos para uma trilha. Água não pode faltar, o boné porque o sol hoje aqui em Pirinópolis está escaldante. A sapatilha, um tênis ou um chinelo, repelente, pode descartar porque não tem muriçoca. Quer dizer, às vezes não. E o protetor é essencial. Bom, chegamos na primeira corredeira, né? Aqui da trilha. Uma pequena cachoeira também. Até agora a trilha é bem tranquila. Não, a trilha é muito suave. Claro, tem um perigo só nas pedras aqui para não escorregando. Aqui galera, nas pontes, eles aconselham a passar duas pessoas por vez, tá? Casamar é peso pena. Por aqui a gente já tem uma dimensão do que nós iremos encontrar lá na Cachoeira do Abade. Água aqui totalmente cristalina. E deve estar bem quentinha. Daquele jeito. Meu Deus. Essa primeira parada da Cachoeira aqui, é permitido você descer e entrar na água. Vamos dar uma refrescada, galera. Porque a trilha aqui, a gente está muito quente. Está show de bola demais. Vamos andar, vamos. Vamos andar. Vamos andar. Vamos andar, vamos andar. Vamos calar. Bom pessoal, dos pontos que eu acho que vale a pena a gente parar, né? Se não quiser perder muito tempo. É realmente aqui na parte da Cachoeira. A parte da ponte ali também é uma ponte instagramável. Tem esse mirantinho aqui que é o aquário natural. Também eu acho que vale bastante a pena... A gente parar para filmar, olha só. Tchau. 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 Meu Deus do céu, quase que meu óculos cai na água, ia lascar de ver, meu. Esse é o meu maior medo. O ruim de ser suar na trilha usar óculos é isso, meu Deus do céu. Você imagina esse homem sem óculos? Vixe Maria. Bom, pessoal, aí depois do aquário, entra naquele trecho que está dentro dos 5% da trilha que não são calçados com aquela pedra, né? Então você pega um trechinho aqui, deve dar, eu acho que, uns 100 metros? Sei lá, se muito. E este caminho aqui já é um caminho um pouco mais fechado, né? Então aqui já vai ser, já vamos pegar um pouquinho do sombreiro das árvores aqui, né? Isso é muito bom. Estou um pouquinho ofegante, galera, por quê? Falei que a trilha estava tranquila, mas depois do aquário ali, peguei uma pequena subida, né? E olha só este caminho aqui, que coisa linda. Realmente, vale a pena demais, demais, demais fazer. Bom, pessoal, como que essa trilha aqui, ela tem 2,4 km, eles acabam não dando um tempo estimado, por quê? Porque vai variar do seu tempo de parada, né? Então se você fizer um caminho mais rápido, sem fazer muita parada, etc., você consegue fazer num tempo reduzido, né? Mas se vocês quiserem realmente aproveitar cada momentinho aqui das paradas, vai levar mais tempo. Aqui, evidentemente, a água está um pouquinho mais fria, tá bem mais fria. Mas vamos entrar aqui, porque senão vai estar muito diferente da cachoeira, né, galera? Então como eu vou entrar na cachoeira, é bom que eu já vou me preparando até lá. E aqui agora, essa água quentinha, quentinha de cardas nobres, tem que entrar de uma vez, velho. O negócio é isso aí, ó. Você que corajou, você... Entrar de uma vez. Se não, filho, você não entra não. E que vamos? Eee, coisa boa! Aqui, galera, não dá pé, tá? Só pra vocês saberem aí. Nossa senhora! Ave, cara. Ago tá muito boa. Mentira, tá um gelo. Tá ardei no osso, bicho. Mas... A gente precisa disso aqui, cara. Ai, coisa boa. O duro é só a entrada. Depois que entrou, já era. O corpo acostuma. Puxa ali já a caloria necessária, né? E aí já vai ficando suportável o gelo da água. Aê! Aqui, galera, pra quem não queira descer por ali, ó. Tem mais ou menos uma escadinha aqui, ó. E você pode se apoiar aqui nas raízes das árvores. E pessoal, outra dica pra vocês que pretendem fazer a visitação aqui na Cachoeira do Abade. O acesso, né? O último acesso pra fazer aqui a trilha de 2km e 400. Eles saem de lá às 2 horas da tarde. Então, se você quiser um pouco mais de privacidade na trilha. E poder curtir isso daqui até a chegada, né? Na Cachoeira do Abade. Essa é, hein? Ah, essas escadinhas aqui é bem cansativo, pessoal. E aqui costuma... Acho que é duas pessoas por vez, né, mano? Essa pontezinha aqui dá uma vertigem, hein? Nem olhe pra baixo. Mentira, olha assim. Olha só aqui que vocês vão perder se vocês não olharam. Que show. Já é bem altinho. Vou informar pra vocês a altura. Caramba, que negócio mole, meu. Balança bastante a pontezinha. Mas é bem legal. É isso aí, galera. Aqui a esquerda, então, vai pra Cachoeira do Abade. E aqui a direita vai pra Cachoeira do Cânion. Que é essa que nós avistamos aqui de cima da ponte. Não é isso, parceiro? Vamos descer lá e vamos apresentar pra vocês, né? Se você pensar assim... Ai, tô cansada, não vou não. Talvez seja uma oportunidade que vocês percam aí de ver, hein? Uma bela vista. Eu vou descer lá mesmo, porque... Já estamos na chuva, vamos se molhar então, Trem. Coisa boa. E sem contar, galera, o contato que você tem diretamente com a natureza, né? Barulhos de pássaros. Aqui tem algumas espécies, né? Que pra quem que é fotógrafo e gosta, né? Recurta bastante este hobby. É possível vir e ficar aqui o dia inteiro, pessoal. Fotografando. Tem tucana, arara, papagaio, periquito, enfim. Borboleta, né, amor? De várias cores diferentes. Pois é. E os lagartinhos, né? Ah, lagarto já é... É igual a barata de casa. É a barata do cerrado. Isso aí. Nossa, cara, olha só a transparência dessa água. Bom, galera, vamos entrar aqui agora, né? Não é à toa o porquê do nome, né? Cachoeira dos Canyons. Olha a paisagem disso aqui, meu amigo. Pessoal, é o seguinte. Se você não sabe nadar, essa cachoeira aqui não é aconselhável pra você. A menos que você venha ou com macarrão ou uma boia. Principalmente para os seus filhos também, né? Esse posto aqui, ele tem 10 metros de profundidade. E o único acesso com o pé é aqui, galera. Na hora que vocês saírem aqui dessa beirada, né? É 10 metros de profundidade e não tem o que fazer, meu amigo. É possível chegar bem lá perto também, mas não vai dar pé. Então, se você tiver uma resistência um pouco baixa aí, né? Que é no meu caso, por exemplo. Tomei gordinho, né, galera? Então, vamos tentar apresentar pra vocês. Como que eu já entrei em outras três águas, né? Antes de chegar até esse acesso aqui. Então, meu corpo já acostumou, galera. Então, vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Aqui deixa um pouco de água, já O bruto aqui chora, galera Lá de Ubatuba Nossa, meu irmão se Tivesse vindo com a gente aqui Ele ia ficar doido, o cara, nessa filha Tem essa pedra aqui, ó Não é possível entrar aqui debaixo Mas quem tem um pouquinho de coprofobia Vava dela, galera Chegar mais perto ali da cachoeira Lembrando que aqui Já precisa fazer um pouco mais de esporte Porque a corredeira aqui já dá pra trás, né? Música E é isso aí, galera Cheguei mais próximo aqui, mas a água acaba te levando, né? Então, o auxílio Vai tentar buhar um pouquinho pra trás, né? E pegar o máximo é isso aí, ó A queda aqui é bem forte, hein, galera? Nossa Senhora Nossa Senhora Tá lindo E é isso aí Bora dar sequência da filha Estamos a 300 metros ainda E vamos pegar a maior queda agora Que é a cachoeira do Abade Estamos saindo aqui da cachoeira do Canyon Já vai te dar o acesso aqui Vai rodar aqui uns 200, 300 metros E vocês vão ter acesso aqui à cachoeira do Abade Eu duvido muito Meu irmão que indicou essa cachoeira, né? Pra gente fazer essa visita Junto com a minha cunhada Mas eu duvido que ele tenha feito Esse caminho de 2,4 km Devo ter pensado assim Tá doido? Vou gastar 3 horas na trilha quase 3 horas eu fico bebendo e comendo carne O bicho gosta de um mé danado Eles têm esses pontos de descanso Pra quem que Seja com a resistência um pouco mais Puxado aí, né? Profundidade De 5 a 6 metros A cachoeira do Canyon ali é bem maior, né? E a queda dessa cachoeira aqui, galera São 22 metros de altura Chegamos aqui na principal cachoeira Aqui de Pirinópolis Uma das mais visitadas pelos turistas, né? Cachoeira do Abade Fizemos a trilha de 2,4 km de distância E realmente valeu a pena demais, galera O tempo tá querendo dar uma nublada Mas é muito comum aqui em Pirinópolis Não choveu nem um dia E somente no primeiro dia Que foi na sexta-feira Que fez um pouquinho de frio à noite, galera Mas Realmente tava bem quente aqui em Pirinópolis Durante essa semana, né? Ficaremos aqui na cidade por 3 dias Então Resolvemos apresentar pra vocês Algumas cachoeiras, né? E sem sombra de dúvida Até o momento As cachoeiras que nós visitamos, né? Essa daqui foi que realmente valeu a pena, galera Onde que tem a parte mais clara da pé E onde vai ficando mais escuro Chega a profundidade de 6 a 7 metros A vista disso daqui é sensacional Contato com a natureza Realmente faz ficar na memória Vocês querem que eu tire uma foto? Vocês? Vocês? Vocês Juro pra vocês, pessoal Não sei se é porque eu já passei por 4 águas lá atrás, né? Meu corpo já condicionou a temperatura Mas essa daqui me parece que tá um pouquinho menos gelada, viu? Tá bem legal aqui Bom, pessoal Agora sim Minha vez de entrar aqui na cachoeira Cara, a água por limpo Que pareça não tá tão gelada, cara O negócio é o seguinte Não pode entrar devagarinho Me cachoeira, rio A dica é Entra com tudo, velhinho Meu Deus Meu Deus do céu A água bate com o furo Isso aqui atrás, velho Mas que da hora Muito bom Puxa Cara, que experiência Sensacional, pessoal Meu, que experiência sensacional A gente vai Embora agora Sofrer um pouquinho Porque o restaurante deles aqui, galera Fecha cedo, né? Não sei nem se vai dar tempo Queria apresentar pra vocês o restaurante Então nós vamos correr, né? Pra ver se dá tempo de apresentar pelo menos o restaurante lá pra vocês Com valores, né? Dos cardápios E a qualidade da refeição aí Eu tô um pouquinho cansada Mas eu vim aqui pra falar pra vocês que é um passeio que vale a pena Porque você paga R$55,00 por adulto E R$27,00 por criança de 6 Acho que é 12 anos Então assim, você faz um percurso de 2,4 km Não é tão cansativo Não é tão cansativo É só alguns pedacinhos aqui Que vem aqui essa subidinha agora Peraí Dá pra fazer com criança É bem de boa E eu acho que é um passeio E eu acho que é um passeio que você curte praticamente o dia todo Por um valor bem acessível E aí E aí Amém. A parte aqui da área do café é muito legal, pessoal, olha, bem aconchegante, vou apresentar para vocês o cardápio que eles servem, né, infelizmente a refeição, o almoço é somente até as 15 horas da tarde, né. Galera, chegou aqui os pedidos, né, eu pedi esse Vanilla Bim, um empadão goiano, a Mari pediu um chocolate com chantilly, um cappuccino também com chantilly e a casa também pediu um empadão goiano. Só para vocês saberem, esse cappuccino não é meu, foi ele que pediu. Nós saímos pedindo aqui, bicho, mas vem coisa demais, mas tudo bem, nós vamos comer tudo. Esse aqui é o empadão goiano deles, não tem pequeno em Guariroba, né. Os valores estão passando para vocês aí agora na descrição. Tchau. 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 Tchau.